O que queremos deixar para as futuras gerações? Os recursos naturais do planeta, como o ar, a água, o solo, a flora e a fauna, devem ser conservados em benefício não só das futuras gerações, mas de quem vive hoje na Terra. Os incêndios florestais causam morte dos animais e das plantas, degradação do solo, danos a residências, escolas e postos de saúde, extinção de nascentes, falta de água potável e poluição do ar e problemas respiratórios. Se todos cuidarem, é possível conservar. Não pratique queimadas. Incêndios destroem a natureza. Proteja a vida. Em caso de incêndios florestais, ligue 0800-283-1291 ou WhatsApp 319-7354-3333. Senibra. O futuro presente em cada ação.